Olá pessoal, sou a Jaqueline e esse ainda é o canal Estante Alada e hoje eu estou de volta para responder uma tag porque eu estava morrendo de saudades de vocês. Quem me segue no Instagram consegue me ver com mais frequência, então se você não me segue no Instagram me siga, vai estar aqui embaixo, mas eu pretendo retomar aqui o canal, o andamento natural aqui do canal. Eu fui tagueada pela Carol do Tagarelices, da Carol lá no Instagram, mas eu resolvi responder aqui justamente porque eu estava com saudades. E ela consiste em oito perguntinhas, essa tag, né? E muito rápido de responder e eu vou deixar aqui linkado o canal da Carol, que é muito legal. Inclusive, muito obrigada Carol por ter me tagueado e vou deixar também aqui os créditos para quem criou, tá bom? Então vou começar com a primeira pergunta que é aquele vírus, eu não vou falar o nome, mas você sabe qual é. Um livro que você quer distância, não que eu queira distância para sempre, mas eu acho que não é o momento para eu continuar essa leitura, porque é um livro pesado, né? É o livro Fuga de Sobibor, do Richard Haske. Eu já comentei aqui no canal que eu estava lendo ele, eu até avancei bastante, parei na página 163, mas é um livro que trata de segunda guerra, aquelas coisas tristes e a gente está passando por um momento, assim, não muito feliz, né? Então, por esse motivo eu vou abandonar por enquanto, mas futuramente eu quero retomar essa leitura. Então, por enquanto, eu quero um pouco de distância dele. Dois, Lavar as mãos, muito importante. Um livro que te contaminou e não sai da sua cabeça. Quando eu li ele em janeiro, eu até trouxe aqui no canal, falei sobre ele, eu fiquei com esse livro há bastante tempo na minha cabeça, que é o Sol Ainda Se Levanta, Sol Ainda Se Levanta, tem um livro que chama assim, não tem? Mas é o Sol Ainda Brilha, do Anthony Rai Hilton, não sei se é assim que fala. É um livro que vai falar sobre a história de vida dele, ele foi condenado à pena de morte, né? E ele passou 30 anos na cadeia, foi injustamente. Então, aqui tem toda questão racial, todo sofrimento por ele ser pobre, enfim. É um livro muito assim, que consome a gente um pouco. Eu chorei muito com esse livro, mas é um livro muito bom e eu custei mesmo atirar ele na minha cabeça. Ainda está na minha cabeça, mas agora que já passou um tempo, já está bem melhor. Mas eu recomendo bastante esse livro, se você tem estômago para isso, vale a pena. 3. Home Office, um cantinho favorito para leitura. O cantinho favorito para leitura é A Minha Cama, que fica justamente aqui na minha frente, eu não dá para mostrar para vocês, mas é a minha cama, eu gosto de ler na cama. 4. Netflix, devorei o livro e preciso de outro. Qual sua próxima leitura? Eu devorei o livro, foi um livro que eu li bem recente, inclusive ele estava gratuito no e-book no Kindle, né? Para quem tem, se tiver ainda gratuito eu vou deixar aqui. Aliás, vou deixar o link de todos os livros que eu citar aqui da Amazon, caso você queira adquirir sem nenhum outro custo adicional. E se tiver gratuito também eu vou deixar a versão e-book, que é A Viúva Simões da Júlia Lopes de Almeida. Eu devorei esse livro. É um livro muito curtinho, talvez eu fale as leituras do mês sobre ele, as leituras, atualizações de leituras, que talvez vai ser um dos próximos vídeos aí que eu vou fazer. Não vou falar agora porque é um livro muito curto, mas vale muito a pena. É um livro que eu comecei a ler e desenvolver. E aí eu quero ler outro livro dela que eu tenho aqui, que é A Falência, que eu até recebi da Companhia das Letras, é da edição Penguin, né? Pelo selo Penguin. E como eu gostei tanto daquele livro, eu quero fazer essa leitura aqui. Eu não sei se vou fazer por agora, mas eu pretendo esse ano ainda pegar esse livro aqui e trazer aqui pra vocês, aqui no canal. Cinco. Curso online. Um livro que te trouxe conhecimento pra vida. Eu gosto muito de livros que falam sobre livros, eu gosto de biblioteca, de biografias, mas eu trouxe, eu falei biblioteca porque eu lembrei desse livro aqui, que é No Mundo dos Livros, do José Mingli, que é um livro que fala sobre livros. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo aqui no canal novamente, eu já fiz, mas eu gosto tanto do tema que tem assunto aí, tem livros aí pra falar sobre isso. E ele, o Mingli, foi um dos maiores colecionadores do Brasil, tinha uma biblioteca imensa, que depois até foi doado pra USP, acho que foi pra USP, e ele era um colecionador de livros raros, então ele tem histórias, assim, fantásticas, e eu aprendi muito lendo esse livro. Eu tenho outro livro dele também, mas eu quis trazer também um outro livro que eu li esse ano que eu gostei muito, que é Como e Porquê Ler os Clássicos Universais Desde Cedo, da Ana Maria Machado. Foi um livro que eu gostei muito, é que ela se propõe a apresentar os livros clássicos, porque apresentar os livros clássicos pras crianças, mas é um livro pra ser lido pra qualquer idade, eu aprendi muito com ela, ela traz, assim, indicações de leituras muito boas, então eu gostei muito, por isso que eu dei essa roubadinha e mostrei esse livro aqui também. Próximo é o número 6, Chocolate, um livro que você tem vontade de ler toda hora. Eu tenho, sim, vontade de ler toda hora, inclusive na capa dele está escrito assim, O equivalente literário é uma caixa de chocolates, então tem tudo a ver com essa pergunta, né? Um prazer viciante a cada mordida. Que é o Cartas Extraordinárias, tem cartas aqui maravilhosas, tem cartas assim também que eu achei que poderiam ter sido tiradas, mas tem muitas cartas boas, tem cartas de ex-escravos aos seus ex-donos, né? E que é um tapa na cara, tem cartas de celebridades, não-celebridades, tem os escritores que eu amo, que é do Roald Dahl, tem do Dickens, tem do Dostoyevsky, então tem cartas pra todos os gostos aqui, tem da Virginia Woolf, tem várias, várias, várias cartas. Então eu recomendo, é um livro pra você ter pra sempre, pra ler e reler e prestar, enfim, eu quero muito fazer essa releitura aqui, porque tem coisas muito boas. Sete, saudade, um livro que você quer reler, ficar juntos novamente. Eu quero reler esse livro, porque quando eu li, ele foi o primeiro livro que eu li do Dostoyevsky, que é o Noites Brancas, e eu não lembro muita coisa desse livro, eu sempre quero trazer aqui em alguma tag, mas eu já esqueci do assunto do livro principal. Mas eu lembro que eu gostei muito quando eu li, e eu quero fazer essa releitura, só que eu tenho outros livros do Dostoyevsky pra ler, depois que eu ler mais alguns, pode ser que eu pegue esse aqui, ele é um livro bem curtinho, fácil de ler, e eu tenho saudades, tenho saudades do tempo que eu conheci Dostoyevsky e apaixonei. Eu vou fazer essa releitura qualquer dia desses. Oito, fique em casa, sua leitura atual. Eu tenho várias leituras atuais, mas eu peguei esse aqui, que está nas minhas metas, não sei se é os encalhados, livros encalhados pra 2020, acho que é alguma coisa assim, que é o Linha M, da Pat Smith. Eu não conhecia ela, eu sei que ela é cantora, e eu ouvi uma música dela, e eu lembrei, ah, eu conheço essa música, mas eu não sabia muito o respeito dela, e eu peguei pra ler, já estou na página 73, é um livro curtinho, quero terminar, porque está nas minhas metas. Confesso que eu estou achando um pouco confuso, mas pretendo terminar aí essa semana, quem sabe, e trago aqui no canal, falo pra vocês o que eu achei a respeito. Bom, então é isso, respondida a tag, oito perguntinhas super rápidas, super fáceis, né? Respondem aqui também as perguntas, me digam aí o que vocês acham aí dessa quarentena, com leitura, estão lendo, não estão lendo, enfim, vamos conversar aí. Eu espero que vocês tenham gostado, se gostou, dá seu joinha, se é novo aqui no canal, se inscreva pra receber novos vídeos. Eu fico por aqui, espero vocês numa próxima, beijo grande, até mais, tchau, tchau.